Olá pessoal, aqui é o Marcelo que está falando. Olá amigos e amigas, Marcelo Oficial Souza do canal. Vim aqui dar uma simples dica para você, que é muito importante, ok? Como o comércio eles estão colocando os panfretos nas paredes para usar máscara, álcool gel, tá certo? Eu fiz diferente, eles colocam lá no centro, em algum estabelecimento, eu tive a ideia de colocar em casa. Ok, vou mostrar a vocês. Aí aqui só entra, aqui a gente vai para lá. Aqui ó. Aqui ó, tá vendo? Aqui, desculpa aí o barulho, porque vocês sabem, né? Essa filmagem aqui é na rua, não tem como. Só dois motoqueiros agora. Aí desculpa aí pessoal, o barulho, ok? Aí, é, essa aqui ó. Isso aqui eu gastei dois reais no ensaio, mudei para a gente ficar. Aí a ideia que eu tive, é essa aqui ó, entendeu? Aí vocês colocam. Vou dizer a vocês certinho. Vocês colocam aqui. E se vocês colocam por fora, vão tirar, ok? Vão tirar a chuva e etc, né? Por fora, o sol. E você colocando por, você coloca por dentro. Você bota a fita aqui ó. Entendeu? Isso aí eu fiz, a moto de novo. Aí eu fiz, Esfila da mãe. Aí o que acontece? Aqui ó, ficou bem legal ó. Tá vendo? Você não gasta nada. Se você quiser fazer manual, escrito, você coloca em casa. É a que só entra, quem tiver com a máscara, ok? Assim, vamos com a prevenção. Uma simples ideia, espero que vocês gostem. Aqui é Marcelo Oficial Souza. E com fé e esperança, eu conseguirei nos vencer. Tchau, até o próximo vídeo. Vocês botem, ok? Vocês botem, prestem atenção. Vocês coloquem por dentro. Tchau.